Comanda Bruno Di Benedetto à procura de Lucas Martínez, demasiado encostado ao corredor. Ainda recupera o argentino, tenta furar, depois procurou deixar em Bruno o corte do Luís Querido. Essa resposta é do laço do Luís Querido. A recuperar a bola, a comandar o ataque do hóquei com uma stickada fortíssima do meio da rua. A colocar o Hóquei Clube de Barcelos na frente do marcador. O 21º golo do capitão do hóquei na presente temporada. Acordada o 17º no Campeonato Clacar e que golaço, Pedro Gonçalves. É um grande, grande golo. Uma meia distância quase frontal. É muito difícil para Chanoedo. Um 3 para 2 que, na minha opinião, podia ter sido um pouco melhor abordado pela equipa de Oliveirense. Aqui tem de haver um pouco mais de pressão sobre a decisão do Luís Querido. O Luís Querido teve tempo e teve... Aqui o Nuno Santos tem de subir, na minha opinião, a parte dos jogadores sem bola. E não me parece que, desde o golo, o Barcelos esteja a ter essa dinâmica e é cedo. Atenção, Navarro. Fica a instante de missão. A meia volta e marca! Facu Navarro perdeu a bola num primeiro momento. Foi, novamente, brindado com o esférico no segundo. E, à meia volta, a restabelecer a igualdade do marcador, Facu Navarro. A chegar aos 52 golos na presente temporada. E aos 31 no Campeonato Clacar. Sem dúvida. Grande, grande golo. Este miúdo é um gênio. Mais do que o gesto técnico, a frieza para, naquele momento, em vez de tentar finalizar de uma forma fácil, fazer a meia volta e enganar o defesa que estava ainda a tentar recuperar o lance, que, neste caso, era poca, é impressionante. Facu Navarro ter a rapidez de raciocínio, a tomada de decisão, é impressionante. Autorização de espécie de João Martins. A cicada e marca! Luís Querido! Enorme, Luís Querido. A fazer o 2-1 para a equipa do Hockey Club de Barcelos, que, assim, volta mais uma vez para a frente do marcador, Luís Querido. Pisa na partida, chega aos 21 golos. Nesta temporada, aos 18 no Campeonato Clacar. E faz o 6 de penalti nesta edição do Campeonato Clacar. Luís Querido é, sem dúvida, um dos principais comandantes deste Campeonato Clacar. Um jogador com um carisma, com uma personalidade, alguém também com... Aguarda a autorização, Lucas Martins. Já tem, Lucas, arrancou o remato e marca! Golaço de Lucas Martins, prende a bola à rede e repõe a igualdade no doutor Salvador Machado. Lucas Martins parece que se divorciou dos livros diretos em que aborda a guarda-rede sem finta e está a apostar cada vez mais nesta meia distância que já na Final Four da Liga dos Campeões foi letal. Grande, grande gol de Lucas Martins. Muita imagem do penalti que vimos de Luís Querido. Direitinha ao ângulo, neste caso ao ângulo esquerdo, que é para a equipa da Olivarense, para a equipa do Barcelos, aliás. E o Barcelos pode voltar para a frente do marcador. Alvarinho vai para a picadinha, Alvarinho e marca! Que grande gol! Que grande gol! Alvarinho Moraes avançou ligeiramente e depois levantou a bola, tirou Chanoeda do caminho e colocou o xérico no fundo da baliza da Olivarense. 3 a 2 para a equipa do Hockey Club de Barcelos. O gol número 45 de Alvarinho nesta temporada. Ele que é o melhor marcador do Hockey no campeonato placar. Chega aos 32 golos nesta competição e aos 9 nesta prova de livre direto. Cá está, Alvarinho, uma picadinha subtil. Mais uma vez a dar a entender, como fez há pouco, o jogador do... Nós... O Hockey perdão ali no espetáculo. Sim, exatamente. Descaracterizamos um pouco. Nós temos, por exemplo, o espetáculo que foi a Final 4 da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal que vimos aqui na Dazone. E o espetáculo que foi sem bolas paradas praticamente. E, portanto, não fazem, de facto, falta nenhuma. Agora, se são momentos individuais riquíssimos, vamos discordar de mais outro. Arranca, Lucas. Esticado e marca! Que grande gol. Bem, é impossível. Lucas Martínez! Tirar-se mais um do argentino. Agora a variar. Nível do lado para o qual esticou. E a repor mais uma vez a igualdade no marcador. Esta terceira vantagem do Barcelos durou muito pouco. Lucas Martínez a bizarro na partida. A chegar aos 52 golos nesta temporada. Aos 27 no Campeonato de Placar. E de livre direto nesta edição do Campeonato Português. É já o nono golo do argentino. Que grande, grande golo de Lucas Martínez. Agora a variar o lado. É diretamente no ângulo outra vez. A precisão. A presença nos canais da zona. Rampulha. Procura forçar alguma coisa. Escondo-se atrás da baliza adversária. Tem Poca a entrada. É a fugir e marca! Poca! A escapar à marcação. E rampulha! À espera de uma linha de passe atrás da baliza de Xano. Esperou, temporizou e no momento certo serve o Poca. Que no primeiro poste volta a colocar o Barcelos na frente do marcador. O Oliveirense tem mais uma vez de correr atrás. Sem dúvida é um lance que muitas vezes vemos. Ansiedade. Cá está. Novamente aqui Diogo abriu com o stick na mão esquerda. Se ele tivesse o stick na mão direita. Provavelmente este passo já não entrava. Cá está. Porque para Plater é muito difícil acompanhar esta desmarcante. O Barcelos a não conseguir tirar o cerco da sua meia pista. Nos 5 segundos regulamentares. Posse para a equipa da Oliveirense. Branco Plater não tinha linha de passe. Tenta a picadinha. E marca! A Oliveirense! Ou não? É o Alemano. Marca sim senhor. Agora fiquei com algumas dúvidas pela altura da bola. Mas Franco Plater é tirar um coelho da cartola e voltar a repor a igualdade no jogo. Ou não? É. João Catrapone e João Martins vão conferenciar. Eu fico numa primeira instância com muitas dúvidas em relação à altura da bola. Mas? Olha Diogo dúvidas haverá sempre. Porque a verdade é que a regra diz que a bola tem de ser jogada no máximo a um metro e meio. Mas é o olhómetro como tu dizes. E portanto é muito difícil dizer. Para mim o lance é legal. Por este plano também diria que sim. Para mim o lance é completamente legal. Não é uma altura excessivamente atribulada. Aqui porventura. Não, não. O lance é legal. O lance é claramente legal. Volta a poder estar na frente do marcador. Aliás, pela primeira vez na frente do marcador. Exato, exato. Lucas Martínez. Marcou dois, escolheu dois. Solheu três e marca. É impressionante. Lucas Martínez volta a variar o lado. Coloca a bola no ângulo. Coloca o Oliveirense também. Pela primeira vez na frente do marcador. Nesta recepção a Barcelos. Faz Lucas Martínez o 5-4 para a formação da União. Chegou aos 53 golos na presente temporada. Aos 28 no campeonato placar. Dez deles são desde a marca do Livre Direto. Lucas Martínez é impressionante. A descoberta que foi feita do Livre Direto em meia distância deste jogador. São três consecutivos. Eu suspeito, Diogo, que é muito difícil encontrar. Três Livres Diretos consecutivos no mesmo jogo. Do mesmo jogador com eficácia. Sim, sim. É muito difícil encontrar este tipo de registro. Mesmo a este nível. Porque também é muito difícil.